Gente, uma coisa que tem feito com que o Alterosa Alerta ganhe as ruas é isso. A gente é feliz, a gente tá com problema, tá, a gente tem problema aí na rua, tem. Mas a gente não perde de maneira nenhuma a oportunidade de dizer pra você o quanto eu te amo. É comigo. Minerada, por onde a gente passa, é possível ver alguém dormindo nas ruas com cobertores, alguns com casas de papelão e outros até com casas mais elaboradas, como nós já mostramos aqui no Alterosa Alerta. Atualmente, mais de duas mil pessoas vivem nas ruas da capital. O número é muito alto, chega a ser maior até do que a população de algumas cidades brasileiras. E para reverter esse quadro, políticas públicas estão sendo realizadas na tentativa de tirar esse povo desta situação. Quem vai contar pra gente é o Wilson Gomes e eu coloco agora na tela pra você. Vamos lá. José Nilson se prepara para mais um dia de trabalho. Mas nem sempre foi assim. O jovem de 22 anos, que veio de Capelinha no Vale do Jequitinhonha, já viveu nas ruas. Por causa de um quadro moderado de esquizofrenia, ele era nervoso e chegou a se envolver com drogas. O acolhimento veio pelas políticas públicas da Prefeitura de BH. Vivendo há mais de um ano neste abrigo, arrumou o emprego de auxiliar de serviços gerais. E hoje enxerga a vida de outra forma. A importância de você ter o trabalho é porque além de você estar ocupando a sua mente, você tem objetivo, ter mais responsabilidade. Eu pretendo alugar uma kitnet pra mim. Tocar a vida pela frente. O abrigo República Fábio Alves existe desde 2014. A unidade faz parte da rede de assistência social do município e tem parceria com a Arquidiocese. O local abriga 44 homens que viviam em situação de rua. Cada caso é um caso e quando você tem um número menor, você consegue acompanhar a particularidade de cada usuário. Eles são encaminhados, Belo Horizonte, então a Prefeitura tem vários programas, vários equipamentos voltados pra assistência social e as pessoas em situação de rua. Todos eles vêm pra unidade encaminhada desses equipamentos. Os albergues e abrigos, equipes de abordagem de rua e centros de referência em população de rua. Não é uma porta aberta, é um equipamento que depende de estudos de relatório, discussão de casos com os técnicos. O último censo realizado pela Prefeitura em 2014 apontou mais de 2 mil pessoas vivendo nas ruas da capital. Nas calçadas, em praças, debaixo de viadutos, também em barracos bem improvisados, como este aí que já foi mostrado aqui na TV Alterosa. Ele fica nos arredores de uma árvore, numa praça da Avenida Barão Homem de Melo e tem dois andares. A repórter Etel Corrêa conversou com os moradores de rua. De acordo com a Gerência de Promoção Social para a População em Situação de Rua, as equipes sempre fazem trabalhos para resgatar a dignidade dessas pessoas, por meio de abrigos, casa de passagem e até casa de repouso pós-operatório. A intenção para os próximos anos é ampliar o serviço. Se a gente entende que uma casa de passagem para 400 pessoas é suficiente, a gente vai se equivocar. Por quê? Cada casa é um caso. Nossa ideia é que a gente não tenha casa de passagem para 400 pessoas, que a gente tenha casa de passagem e abrigos para 50, porque aí a equipe técnica consegue estar próxima desse sujeito para entender a história dele e fazer os encaminhamentos necessários para que ele supere a situação de rua. Parabéns à Prefeitura, mas só um desafiozinho, já que a gente teve tanta eloquência pela manhã, quando eu cobrei a questão dos transportes sem cobradores. Parabéns ao vereador Cláudio, da farmácia, Cláudio Duarte. Vereadores, qual dos senhores tem projeto para atendimento de pessoas com histórico de rua? Qual dos senhores tem projeto para isso? Aceito projetos com protocolo anterior à data de hoje. Tá certo? Manda para cá aqui que eu vou mostrar aqui se os senhores têm e se têm como é que vocês estão tratando da urgência e emergência desses projetos. Câmara de BH, eu preciso ouvir vocês, eu não estou ouvindo. Câmara de BH